Nós sabemos que é preciso que haja a condição de um ambiente que cultive a paz, porque é um ambiente de violência, da disputa desnecessária, do xingamento sem razão, da falta de educação, do xingamento em rede social. As pessoas acham que xingar em rede social é diferente do que xingar na presença de uma pessoa. Nós temos que ter educação na rede social, temos que ter educação na nossa vida, temos que ter paciência, sabedoria, para a gente construir uma sociedade que possa respeitar todas as pessoas, independente da sua opinião, seja opinião política, seja opinião de qualquer outro tema. Nós temos que respeitar as pessoas, desde que as pessoas respeitem a gente. Se a gente tiver esse comportamento, nós vamos ser um Estado que vai dar exemplo para o país também, na cultura de paz, na sabedoria, na harmonia, no diálogo, na tranquilidade. Obrigado. Parabéns da lideração do Rio.